E já circula por Curitiba a caravana iluminada de Natal. Quem está no rastro dos charmosos caminhões vermelhos é o Jairo Nascimento, acompanhado aí do repórter cinematográfico Ronaldo Oliveira. Jairo, eu tô vendo que o caminhão tá passando nesse exato momento aí por trás de você, correria pra pegar esse comboio, hein rapaz? Boa noite. Ô rapaz, suando, viu? Boa noite pra você, Luciano, todo mundo que tá com a gente no SBT Paraná. Nós estamos aqui na região do bairro Beraba, também do Boquerão, e tá passando nesse exato momento. Cadê a festa do pessoal aqui fazendo a festa? Pessoas paradas pelas ruas que estão passando essa caravana aqui é a coisa mais comum que a gente viu. Principalmente, claro, as crianças, mas os adultos também, todo mundo querendo registrar a passagem de um, dois, três, quatro, cinco caminhões que tem essa temática da Coca-Cola, que desde 1995 faz isso aqui no Curitiba, que é também chamada capital do Natal. E vem comigo que eu quero mostrar pra você agora, passando nesse exato momento, ele que é uma das estrelas da festa do Natal. O Papai Noel, olha aí o Papai Noel dando tchau pra todo mundo do SBT Paraná, passando aqui por essas ruas. E a caravana hoje, ela saiu aqui da região sul de Curitiba, vai circular toda a cidade por volta de 10 horas da noite. A previsão é de que eles vão fazer uma parada lá no Parque Barigu. E o mesmo acontece amanhã, só que eles vão para o Parque da Fonte, na cidade de São José dos Pinhais, aqui do lado. Por volta de seis e meia, eles saem da fábrica da Coca, que fica aqui no bairro Uberaba, e percorrem as ruas aqui da cidade, é claro, fazendo a alegria de todo mundo que passa aqui. Foi legal ver o Papai Noel, não foi? Foi, foi super divertido ver o Papai Noel. Tirou foto? Tirei, é claro. Garantiu o selfie, só faltou o presente. Faltou só o presente e o selfie. É verdade. Como você pode ver, é claro, ritmo de alegria, também de esperança para toda essa criançada, os adultos que estão aqui acompanhando esta caravana, que olha, faz um baita sucesso. Tem muita gente na rua, viu, Luciano? Que bacana, Jairo. Obrigado, valeu o esforço. Agora, Jairo, daqui para frente vai passar por outros bairros agora da capital, e esse itinerário vai até mais ou menos que hora, porque não escureceu ainda, ou seja, a população que está em casa, quem está assistindo o SPT Paraná, ainda pode ver essa caravana iluminada à noite. Pode, pode tranquilamente. A previsão de chegada lá no Parque Barigui, para você ter uma ideia, é por volta de 10 horas da noite. O caminhão passa devagarzinho, dá tempo de tirar foto, de curtir bastante, e vai passar aqui pela região sul, indo rumo à região norte da cidade, e percorrendo, vai passar uma série de bairros aqui, são muitos bairros da capital, e esse tipo de passeio, ele acontece também em 42 cidades do país. A gente tem hoje e também amanhã. Quem perdeu hoje, pode curtir amanhã. Obrigado, valeu o esforço, bom descanso para vocês. Jairo conseguiu, ele e o Ronaldo correram atrás para mostrar aqui para vocês a caravana que estreia hoje no Natal de Curitiba. Tem amanhã também o itinerário completo, você encontra no nosso site, o maçanews.com.